Ora, muito bom dia, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 e também sejam bem-vindos ao nosso novo office! Este 2022 não foi fácil, não começou da melhor maneira, mas chegámos finalmente ao nosso destino final, que é o nosso novo escritório. Tenho aqui a Kátia, dá um oi! Este primeiro vlog vou partilhar com vocês, não só o office totalmente vazio, para vocês também conseguirem ter mais ou menos uma ideia do antes e depois e também um bocadinho de todo o processo, portanto, vamos ter vários vlogs a sair deste moving vlogs, por assim dizer, do office, por isso eu espero que vocês gostem, fiquem entusiasmados e desde já deixem o vosso grande gosto e subscrevam ao canal se ainda não fizeram e agora vou passar aqui a câmera à Kátia para partilhar um bocadinho melhor tudo com vocês. Portanto, aqui é a zona da entrada, a cola da entrada e aqui, primeiro de frente da nossa porta, temos este roupeiro direto com imensa afirmação. Nós queríamos muito ter uma solução, quase uma copa, para conseguirmos fazer as nossas refeições. Aqui vamos criar toda uma mini cozinha meio que escondida, portanto, vamos hoje comprar um frigorífico, vamos também comprar o microondas para ter aqui. Temos aqui a nossa área central, que é onde nós vamos ter tudo a acontecer do office, portanto, é uma sala em open space e uma das coisas que mais adoramos é que estamos vendo cá em cima, no topo da cidade, mas vocês já vão ver o nosso terraço, que também é incrível. E, portanto, temos aqui várias zonas que podemos tentar distribuir da pior maneira, ainda estamos a planear, honestamente, acho que é sempre importante vermos como é que as coisas ficam, primeiro com os móveis que já temos e depois perceber efetivamente onde é que vai ficar cada coisa. Mas, basicamente, vamos ter uma parte de estúdio, super bem, aqui com os nossos polos, para podermos gravar e fazer conteúdos, não só para a minha parte, que é uma decadentra de conteúdos, como também para a Bainers Lojinha. E aqui nesta zona, depois teremos umas divisões em madeira, que eu também já planifiquei e que já pediu orçamento, portanto, espero que esteja para breve. Onde vamos ter aqui esta parede azul ou andando com o nosso logo aqui por Bainers Lojinha e as nossas portárias, porque vai ser a zona mais de escritório. E aqui deste lado vamos fazer uma zona de lounge com uma mesa, com cadeiras, também para ficar próximo da zona da cozinha, acho que faz sentido. E, quiçá, vamos ter aqui uns elementos gins que dêem um bocadinho mais de profissionalidade ao espaço. E, por fim, aqui deste lado, não querendo revelar muito, mas já revelando, eu sempre tive um género de moral com várias fotografias das campanhas nozinhas fazendo Bainers Lojinha. E o objetivo é, então, preencher esta parede, porque nós temos realmente fotografias e conteúdos muito importantes e muito finitos, na minha opinião, portanto, acho que faz todo o sentido de envolvermos os tops com todas essas coisas bonitas que já fizemos na marca, já são dois anos, dois anos de marca, portanto, temos muita coisa. E, por fim, temos aqui, então, a nossa base bem ultraluminosa, ultramaravilhosa também, que, entretanto, eu já dei um jazzed up, já vim aqui durante o fim de semana, já colocar algumas das coisas que nós tínhamos para também ser mais conveniente e mais prático para nós. E, aqui, esta mini bancadinha, eu amo demais, porque eu gosto muito de plantinhas, cheirinhos, etc. E, claro, que temos que ter a vela da The Almond, obviamente. E, depois, a melhor parte, na minha opinião, deste escritório é este terraço gigante que eu estou ansiosa para atacá-lo, encheu-lo de plantinhas, de coisas boas. E, aqui, temos esta vista e este sol maravilhoso a acontecer. É realmente fantástico. E temos aqui uma vista rio, como vocês podem ver, também maravilhosa. Portanto, estamos muito entusiasmados, finalmente, para começar 2022 em grande. Eu sinto que uma 2022 só começou agora. Mas, estamos muito, muito contentes e espero que vocês também fiquem animados. Agora, vou-me deixar de conversas e vamos para a IKEA, porque temos muita coisa para fazer. Já temos uma lista pré-definida. Nós somos, assim, umas pessoas muito organizadas. E, portanto, vamos, então, ao IKEA. Vamos ao Lua e pôr-nos à obra. E, portanto, vamos lá. Chegamos agora ao nosso antigo escritório, nosso escritório provisório. Como podem ver, nós já fizemos um bocadinho o trabalho de casa e tivemos, na sexta-feira, aqui a organizar as coisas para levar. Entretanto, eu também encomendoi umas forras, pés, das cadeiras e os uísos, por exemplo, de que já chegavam, porque eu estou muito ansiosa. E, aqui, também está uma sala de arrumações. Como podem ver, nós nem chegámos a fazer grande coisa, porque, na verdade, a mudança foi bem mais rápida do que nós prevíamos. Portanto, roubei nesse sentido. E, agora, estamos à espera dos senhores, para eles chegarem. E começámos, então, a transportar as coisas para o novo escritório. Já estamos de volta ao nosso óbito. E já estamos aqui a retirar o frigorífico, enquanto os senhores e as mudanças não chegam. E, também, já temos aqui, que trouxemos cá para cima, o micro-ondas. Portanto, vamos pôr o frigorífico aqui. Mas, primeiro, vou aspirar e tudo mais, porque o aspirador vem com as mudanças, porque não estivemos a limpar e, entretanto, isto ficou, assim, um bocadinho sujo. Já está limpo, portanto, depois, isto já conseguimos logo colocar o frigorífico. E, depois, temos que o desarrolar novamente. Mas, vamos já pô-lo aqui em ordem, para ver como é que fica. Depois de um longo dia de mudanças, já temos um cantinho definido. Finalmente! Aqui, a zona da secretária também já está porreira. Já temos aqui muita coisa. Aqui, este cantinho é que está pior. Ainda não definimos aqui nada, mas, se tudo correr bem, vai fluir. É só também organizar melhor as coisas. Temos aqui alguns quadros. Nós vamos fazer aqui a galeria, se bem se lembram, que eu até partilhei com vocês, neste vlog. Temos também aqui a caixa com as peças para organizar. A casa de banho, entretanto, também está uma messa. Mas, pronto. Já estamos a chegar a algum lado. Entretanto, temos aqui já o nosso frigorífico novo, cheio de coisas aí em cima, porque estávamos aqui no processo de mudar as gavetas. As gavetas, não, as parteleiras. Como podem ver, elas parecem que estão muito pouco seguras, mas acreditem. O pior é colocá-las mesmo no sítio, porque estas madeiras não estão cortadas à medida. Então, tem que se fazer muita força. Mas, já temos o microondas aqui. Entretanto, a Cata tocou a campainha, porque ela veio cá buscar a minha cadeira antiga do escritório. Porque eu, entretanto, comprei estas douradas aqui, para ficar igual a minha Cata. E, pronto. Entretanto, estamos só a tentar dar um jeitinho geral, final. Hoje é quarta-feira. Ontem, acabámos por não fazer grande coisa, a nível de mudanças, inclusive. Dá para ver, não é? Temos muita coisa fora do sítio. Mas, para esta semana, no DIY with Hoshi, vamos fazer a montagem da nossa cozinha, dentro do armário. E, portanto, estamos agora a gravar todo o processo. Depois vocês podem ver no Instagram, o que faz sentido, obviamente, eu estar a mostrar-vos tudo aqui, novamente, repetido. Mas, vamos mostrar aqui uma transformação global. Depois vocês vão poder ver tudo em mais detalhe. Mas, é provável que partilhemos só o final, só para vocês conseguirem ter mais ou menos uma percepção. Mas, este é o nosso antes. Retiramos aqui o frigorífico, retiramos mesmo tudo, para mostrar mesmo de raiz como é que vai ficar o projeto. O nosso projeto da cozinha está concluído. Estou super orgulhosa. Acho que ficou muito prático, porque nós aqui não temos cozinha e queríamos criar um espacinho só para conseguirmos fazer uma mini copa e fazermos as nossas refeições. Portanto, aqui deste lado temos pratinhos mais pequeninos de café, copos de café extra e aqui temos paninhos e mais uns copinhos extra também. Mas, ainda estamos a comprar as coisas. Temos aqui o rolo de papel também, que tem que arranjar o suportezinho. Depois, comprei estes suportes super giro no IKEA, que inclusive tem já aqui estes compartimentos que nós utilizámos para segmentar os talheres. E aqui deste lado colocámos uns ganchinhos para também prender algumas utilidades e o pano. E esta zona será mais de bancada mesmo para conseguirmos, por exemplo, tirar daqui os saprobés das marmitas para aquecer, etc. E tenho aqui também uma coisinha que eu trouxe de casa, que é uma base para fazer corte de alguma coisa que seja necessário, para não danificarmos nada. E pronto, depois metemos aqui umas gracinhas, umas plantinhas e as palhinhas também de aço, que eu gosto sempre de ter por aqui. E aqui embaixo colocámos pratos, pratos mais pequeninos e maiores, tigelas, estas chávenas que utilizamos para chá e também os individuais para comermos ali na mesa. E aqui deste lado acabámos por colocar o microondas e o frigorífico por uma questão de utilidade, porque temos a ficha aqui deste lado, assim não precisamos de furar nada. E zona dos guardanapos, mais uma plantinha para dar aqui um bababum. E por fim, a nossa caixa de madeira também, que acaba por ser muito prática. Temos aqui aquelas coisas mais básicas, como o azeite, o vinagre, temos aqui também alguns frutos secos, umas barritas, enfim, umas coisinhas assim mais rápidas a nível de comida. E depois o nosso mini bar, que tem fruta, umas bolachinhas também, água, também temos leite de arroz, enfim, assim aquelas coisinhas que dão sempre algum conforto aqui no escritório. E depois o nosso querido microondas, para aquecermos as nossas marmitas e a nossa comida quando viermos almoçar. E pronto, eu acho que ficou assim tudo bem compacto, mas está bem animado quando vocês abrem as portas e sentem mesmo que estou numa mini cozinha. Como eu já vos tinha dito, vocês depois podem ver tudo no nosso Reels de Instagram, que tivemos a gravar para vocês. Mas assim também fica assim quase uma tourzinha da cozinha para vocês ficarem a conhecerem mais detalhes. Mas pronto, agora vamos aproveitar para reorganizar e organizar algumas coisas que ainda nunca foram organizadas neste escritório. Vamos fechar aqui a nossa bela cozinha e pôr mãos à obra. Porque aqui deste lado, não sei se já vos tinha dito, temos outro segmento do roupeiro. Mas aqui vai ser mais para utilidades coisas assim um bocadinho mais chatas, fregona, vassouras, o escadote, máscaras para termos extra aqui no escritório. Enfim, e algumas coisas que ainda não sabemos muito bem onde vamos colocar ou que são necessárias nas paredes, mas que na verdade ainda não tivemos nem vagar, nem estrutura ainda para pensar muito bem onde é que vamos pôr as coisas. Portanto, vamos pôr as coisinhas assim bem escondidas lá para trás e aqui vamos começar a organizar toda a profissão que está daquele lado. Porque se vocês virarem, vocês vão ver que isto é tudo uma ilusão. Parece tudo muito arrumado, mas na verdade não está. Então, vamos lá. Já fizemos uns bons progressos. Este espaço já não parece ser o mesmo que era antes. Tivemos a tirar as forras deste sofá, que este sofá vai ser todo ele limpo e nós queremos mantê-lo assim, sem padrão. Mas eu vou pôr as forras a lavar porque também já precisavam. Aqui a zona da mesa, também fizemos a alteração do tapete. Metemos este tapete que tem uns fiozinhos azuis. Fica melhor aqui com as cadeiras. Mas isto ainda vai sofrer tudo muita alteração. Nós queremos pintar os pés da mesa todos de preto. Eu vou também comprar umas plantinhas verdadeiras porque eu só tinha plantas de plástico no outro escritório porque nós não tínhamos muita luz, na verdade. Aqui deste lado também temos a zona de café que ainda vamos fazer alterações também. Um espelhito. E aqui deste lado estou super orgulhosa porque já conseguimos também dar aqui uma configuraçãozinha básica à zona de gravações porque aqui vai ser mais a parte de estúdio. Temos aqui o suporte, como podem ver, que depois vamos colocar os fundos, que ainda não temos porque estes fundos terão que ser bem mais pequenos do que os outros. Mas já começa a ganhar alguma forma, inclusive já gravei aqui hoje alguns conteúdos e o cenário por agora fica assim. Depois vamos ver no que é que vai dar. Tenho aqui a minha ring light. Temos também aqui a vitrine que ainda não está montada. Tenho aqui as peças todas para colocar na vitrine, nesta caixinha. No entanto não vamos já montar também porque mais uma vez alterações. A nossa casa de banho também já está muito organizadinha. Estive a colocar aqui este suporte na parede também que vamos afurar. E eu gosto muito deste apoiozinho aqui, acho muito fofinho com decoração. Temos aqui também este carrinho que vai servir de auxílio. Isto são produtos que eu vou, em portanto, gravar um Reels, são os meus produtos de skincare favoritos de 2021 que vou gravar. Portanto, coloquei aqui. Mas por agora estamos assim, como podem ver. E aqui na zona secretária, pois esqueci porque ainda não está nada arrumado. Nós fizemos a transferência de algumas coisas para aqui enquanto estávamos a arrumar. É o que falta porque de resto está praticamente tudo por agora. Kátia está desmaiada. Já estamos a falecer um pouco. E aqui é sacos com mais molduras para depois fazermos a parede. E aqui são coisas random para levar para casa. Ali também, coisas que estivemos a gravar hoje. E ainda falta arrumar estes sacos aqui no armário. Mas de resto, está tudo. Está bem melhor. Quem diria que este escritório tem dois ou três dias. Já está bem composto. E aí E aí e este foi o nosso primeiro moving vlog edição eu espero que vocês tenham gostado vim aqui para fora para me despedirem grande de vocês penso que a câmera não consegue captar mas está um pôr do sol lindíssimo hoje e vejam só, este visto é maravilhoso acho que nunca me vou cansar mas espero que vocês tenham gostado de conhecer esta primeira parte que fiquem entusiasmados para ver esta renovação porque ainda vai acontecer aqui muita coisa ainda vamos pintar paredes ainda vamos fazer divisões, acho que vai ficar incrível e estou muito, muito entusiasmada para partilhar tudo com vocês um grande, grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau